Galera, tem uma coisa que está acontecendo muito, que é as pessoas comprarem no AliExpress pelo Remessa Conforme, pagarem a taxa no Remessa Conforme e depois serem taxadas de novo no Brasil. E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. É como se você tivesse que pagar duas vezes a taxa. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e antes que você diga, ah, essas pessoas estão comprando de vendedores que vendem fora do Remessa Conforme. Não! Essas pessoas estão comprando de pessoas que vendem dentro do Remessa Conforme e estão tendo que pagar a taxa duas vezes. E o processo de devolução quando você é taxado duas vezes não é tão simples como a pessoa pensa. Eu vou explicar nesse vídeo. Aqui a gente tem o primeiro caso. Esse rapaz comprou um produto de R$191, pagou R$70 de imposto no Remessa Conforme e depois ele foi taxado de novo no Brasil. Ele pediu a revisão da taxa, não foi aceita e ele acabou pagando essa taxa e o AliExpress, como é que o AliExpress lida quando você é taxado duas vezes? O AliExpress até faz o reembolso desse valor que você pagou na taxa aqui no Brasil, só que ele faz esse reembolso via cupom. Então ele vai te dar um cupom, como se fosse saldo nesse valor para você comprar coisas lá no AliExpress. Então você vai fazer mais compras. Meio que você não vai receber esse dinheiro de volta. Você vai receber esse dinheiro em produtos. E a gente tem, cara, várias reclamações. Eu não encontrei nenhuma reclamação de Shopee, da Shen. É tudo do AliExpress. E eu vou aqui explicar na minha cabeça o que está acontecendo. Alguns vendedores, algumas lojas do AliExpress provavelmente estão vacilando em algum momento de declarar o pagamento das taxas. Ou estão fazendo isso de má-fé, que eu acho que não é o caso. Ou está havendo um erro, um descuido, um erro logístico para fazer com que o produto seja inserido no remessa conforme. Para quem não sabe, o AliExpress tem alguns vendedores que vendem fora do remessa conforme. Mas isso está acontecendo com vendedores que vendem dentro do remessa conforme. Aqui a gente tem outra questão. Fui taxado no remessa conforme. E aqui a gente vê a loja mesmo confirmando que a pessoa foi taxada no remessa conforme e tal, para não deixar dúvidas. E tem muita reclamação assim. O que você pode fazer, cara? Você tem duas opções. Você pode desistir da compra, não receber o produto, mas saiba que existe o risco desse produto não ser devolvido para o vendedor. Por quê? Porque às vezes a receita envia o produto para ele ser descartado. E aí o vendedor não vai receber o produto de volta e você não vai receber o reembolso da sua compra porque o vendedor não recebeu o produto. Então, tem isso. O Correios não está enviando tudo de volta. Alguns produtos estão sendo destruídos, descartados. Eu não sei o que eles fazem, se eles doam, se eles ficam para eles ou se provavelmente eles descartam. Vamos pensar nesse jeito. Estão descartando, destruindo o produto. Então, vamos supor que eles realmente não levam para casa, que eles destroem. E isso está acontecendo muito. Então, se você pedir o reembolso, se você deixar para não receber e deixar o produto ser devolvido, em algumas ocasiões esse produto nem chega para o vendedor. Então, cara, muito cuidado ao comprar fora, fora, ao comprar no remessa conforme no AliExpress. Porque pode acontecer isso, cara. Se você for taxado duas vezes, você vai ter que pagar a taxa e você vai ter que, você vai acabar tendo aí que pedir um reembolso. Por isso que eu recomendo vendedores mais conhecidos com muitas avaliações. Vê as avaliações do vendedor. Se tiver algum problema com esse vendedor, vai ter nas avaliações ali a reclamação do produto mesmo. Dá uma olhada naquele produto. Se muita gente recebeu, é mais fácil de você saber. Isso acontece às vezes até com produtos choice. Produtos que são vendidos no choice ali. Tem que tentar desenrolar e conversar com o próprio AliExpress. Tentar convencer eles a te mandarem o dinheiro ao invés de um cupom. Você consegue tentar negociar isso aí. Mas é uma coisa que tem que ser regularizada. Se isso aconteceu com você, entra em contato com o AliExpress. Eu recomendo pagar a taxa, se possível, e tentar o reembolso dela com o AliExpress. No mais é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui!